Vem, Espírito Vem, Espírito Vem incendiar nossa nação Aviva o Brasil com a Tua unção Vem incendiar nossa nação Aviva o Brasil com a Tua unção Diante do grave momento vivido por nosso país Dirijamos nossa oração a Deus Pedindo a bênção da paz para o Brasil Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Vivemos um momento triste Marcado por injustiças e violência Para construirmos a justiça e a paz em nosso país Necessitamos muito do vosso amor misericordioso Que nunca se cansa de perdoar Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Estamos indignados diante de tanta corrupção e violência Que espalham morte e insegurança Pedimos perdão e conversão Nós cremos no vosso amor misericordioso Que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país Injustiça e desigualdade Ambição de poder e ganância Exploração e desprezo pela vida humana Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação Que a política esteja de fato a serviço da pessoa e da sociedade E não dos interesses pessoais, partidários e de grupos Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Vosso Filho Jesus nos ensinou Pedi e recebereis Por isso nós vos pedimos confiantes Fazer que nós, brasileiros e brasileiras Sejamos agentes da paz Iluminados pela palavra E alimentados pela Eucaristia Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Vosso Filho Jesus está no meio de nós Trazendo-nos esperança e força para caminhar A comunhão eucarística Seja fonte de comunhão fraterna e de paz Em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas Rezemos Pai desencordioso, nós vos pedimos pelo Brasil Vem, Espírito Vem, Espírito Neste ano em que celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida Queremos seguir o exemplo de Maria Permanecendo unidos a Jesus Cristo Que vive conosco Na unidade do Espírito Santo Amém Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, incende a nossa nação Aviva o Brasil com a Tua unção Vem, incende a nossa nação Aviva o Brasil com a Tua unção